De novo, eu avisei. Não avisei? Solta a vinheta aí, vai. É, meus queridos, mais um, né? Mais um flop pra coleção aí de flops de fracassos merecidos, né? Da Warner barra a DC. Ai, Barbie salvou a Warner. Salvou o quê, rapaz? Salvou o quê? O buraco que a Warner está é bem mais embaixo, bem mais embaixo, meu irmão. Hã? E a DC, ai, DC, DC! Por que não apenas ficar abaixo das estimativas que uma hora é uma coisa e depois era outra? Só pra tentar, né? Passar um paninho básico, né? Aquela passadinha de pano, né? Que a gente sabe bem. Jesus Cristo Como também o Biruleibe Azul, que por sinal eu assisti ontem. Essa... Essa merda de filme, essa desgraça! Que foi muito pior do que eu pensava, olha, ó. Tá no nível, hein? Do filme do Flash. E outras pembas aí da DC. Mas, ó, tá no nível do filme do Flash, pra vocês terem uma noção. Tá? No nível de ruindade, eu digo. Eu digo que até alguns aspectos pior. Pior. Tá? Olha aí, ó. Quebrou recorde negativo, né? Qual recorde negativo? Eu vou falar pra vocês no vlog de hoje, claro, né? Com a nossa querida musiquinha de fundo. Bem que eu avisei que esse filme ia ser fracasso. Biruleibe Azul tá mais pra Biruleibe Flop. Flop. Ha, 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 ha. Ô, filme bosta! O que eu digo é, é mais um flop que é bem feito. É bem feito. Que já esteja flopando já na estreia. Final de semana de estreia. Que já tem os números, tá? Eu vou repercutir aqui com vocês. E dizer o porquê que realmente esse filme já está flopando e vai flopar ainda mais. E é merecido. Viu Warner descer do cacete? É merecido. Mas antes, claro, fazer aquele convite pra vocês aí. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Vídeos e lives todos os dias aqui. Tá certo? E caso queira dar uma força, considere tornar-se um membro desse canal. Ou fazer aí uma doação de qualquer valor. Pelo Superchat. Ou pelo Pix aqui, ó. Chave Pix. Ou também pelo link do Live Pix. Tá bom? Ou tornando-se um padrinho ou madrinha desse canal na campanha do Padrinho. Que o link tá na descrição. E também na descrição tem os links do meu canal secundário. Dos canais na Kik e na Twitch. Dos grupos no WhatsApp e no Discord. Tá? Olha. Só de lembrar dessa bosta. Essa porcaria aqui. Das vezes que eu quase larguei de mão esse filme. De ver. Já de tão puto que eu tava. Que esse inaba desse cholo madurenho que só foi bem mesmo no Cobra Kai. Porque aqui, meu, péssimo. Péssimo! Aquela porra de Bruna Marquezine também péssima. Aquela família aí do Biro Leib Azul. Coisa ridícula, cara. Que ridículo. Esse filme é ridículo. Em praticamente tudo, cara. Acaba que essa semana vai rolar a review dessa bosta aqui. Do Biro Bosta Azul. Do Biro Flop Azul. Inclusive com as outras reviews aí. Vai ser a semana das reviews insana, tá? Essa próxima semana. Já tem uma penca de review pronta. E eu tô preparando a review dessa bosta aqui já. Tá? Essa merda. Esse filme ridículo. Que pois é, né? Ficou abaixo das estimativas no final de semana de abertura, né? É mesmo? Eu avisei, rapaz. Eu avisei. Inclusive na live de ontem. Na live de jogatina de ontem. E também no Papo Geek. Aí que teve anteriormente. Eu falei, cara. Que esse filme ia dar ali na abertura entre 20 e 25 milhões. Ia ser essa pemba aí. Dos números. E o que aconteceu? Na bilheta que eu digo da abertura dos Estados Unidos. Tá? Entre 20 e 25 milhões. E qual que foi? 25. 25 milhões. 25,4 pra ser mais exato. E sua abertura nos Estados Unidos. Tá? E inclusive... Ah, não. Ainda ouvi isso. Tenta uma passadinha de pano ali. Ô, vício. Porra. Ah, louco. É por isso que eu abenço. Se liga a nerd.com, hein? A gente tá trabalhando já no novo host lá. Tá? Pra voltar... Pra daí a gente voltar a fazer as matérias novas com tudo. Eu tô com uma penca de matéria. Pra publicar lá no se liga a nerd.com, tá? Não é que não, mas... Olha aí, já superou Barbie. Nesse final de semana. A Barbie, ó, já tá, ó. Já tá um tempo já no cinema, né? E já conseguiu uma bilheteria boa. Apesar que desapemba aí desse filme da Barbie. Não quis nem saber. Não quis nem saber. Mas pra aí comparar daí com o filme da Barbie. Ah, pelo amor de Deus, né, vício? Em relação a números. Ah, faz favor, velho. Faz favor. Ah, pelo amor de Deus. Aí, né, analistas previam pelo menos 30 milhões em fim de semana pra produção da DC. Mas tem um detalhe. Foi um pouco antes da estreia, tá? Pra dar aquele, né... Tic, 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 tic. Aquela passada de pano, né? Isso é ridículo. Porque é o seguinte, né? Antes a estimativa era justamente ali 20 milhões. 20, 20, 25 milhões antes ali. Teve até alguns que estavam com a estimativa menor. Mas aí veio um artigo da Variety. Em cima do laço pra estreia, não. A estimativa aí de final de semana da abertura vai ser 30 milhões. Vai ser um sucesso, Biruleibe Azul. Como é que é? Uh, vai ser... Nossa, velho. Porque, meu, olha, ainda as reviews dos sites aí. Uma porrada de sites. Uou, representatividade. O Xolo. A Bruna Marquezine maravilhosa. Uou, uou, uou. É isso aí. É isso mesmo. Uou, uou. E nada de falar do filme em per si. Da história do filme. Da fotografia do filme. Da parte aí de efeito. Da ação. Não. Não. Uou. Apresentatividade. Uou. Olá, olá. Os latinos. Não, como eles falam. Latins. Latins. Fala, latins, na minha frente. Fala. Vai, fala. Fala. Uh, estou sendo oprimido. Neck, oi. O pronome neutro, né? Os latinos. Latins. Nós, latinos, detestamos essa merda de latins. Latins é a cabeça de mim pique. É a cabeça de mim pique, latins. Queria ver falar aqui na minha cara. De cada um de vocês aí que me acompanham. Latinos também. De sangue. Eu aqui. Como um afro-luso latino. Olha que chique. É, rapaz. Sangue afro. Latino. E português. Ah, meu filho. Chique, cara. É a misoginia foda, cara. Hã? Que essa galerinha xarope. De tanto se importar. De... Vem com virtudes. Mas é tudo falso. Tudo na base da hipocrisia. É tudo na base da cara de pau. E só falo disso. Em relação a essa porca ali de filme ridículo. Esse... Esse... Essa falsa importância. Essa... Essa pseudo-representatividade. Pseudo-diversidade. Bando de vagabundos. Que é só o que? É... Botar estereótipos aí ridículos. De maneira assim... Mais escrachada e ridícula possível. Pra dizer que não. Olha lá. Olha lá o show. O cara latino. A Bruna Marquezine. A primeira brasileira a estrelar em Hollywood. Tá? Carmem Miranda é o que? Alice Braga é o que? Sonia Braga é o que? Fernanda Montenegro é o que? Hã? Até a Tayla Ayala. Lá naquela porca ali de filme do pica-pau. Mas enfim. É o que? Hã? E outras... Já outras atrizes e atores brasileiros. Hã? Pá merda, cara. Ah, pá merda. Bando de babacas. E tá aí, né? Tá aí, né? Tá flopando, não é mesmo? Tá flopando essa bosta. E ó. Ainda o vice coloca aqui, né? Pra efeito de comparação. Shazam, filha dos deuses e Flash. Abriram, né? Expectivamente. 30 milhões. 55 milhões. Até nem precisava falar com a porra do Flash. Que gastou bem mais. O Flash gastou bem mais. Bem mais. Muito. E com a bilheteria que teve, também flopou. E foi merecido. Shazam, dois. Então, nossa. Meu Deus do céu. Esse sim dá pra comparar. E já vou pra comparação já já. Inclusive. A comparação mais detalhada aqui. Porque, pois é, ó. Temos um recorde negativo, né? Pro bosta aqui. Meu. Que herói que foi, hein? Baita herói. O foco grande mesmo foi na porra da família dele. Esse aqui, meu Deus, cara. Que personagem merda. Jesus amado, hein, Xolo Madurinha. Ô, Xolo. Que pariu, hein? Porque aqui, né? Já temos já a abertura global, total. Inclusive, contando com a abertura internacional e tal. Tá somando aí 40. 40 milhões. Já vou, vamos no The Numbers pra ver mais detalhes. Tá? 25 milhões da bilheteria dos Estados Unidos. 18 milhões da bilheteria internacional. Tá? É um desempenho inferior até mesmo. A Mulher Maravilha, 1984. E o Esquadrão Suicida. Duas bostas de filme também. Esquadrão Suicida no caso do porra do James Gunn. Né? Eia, rapaz do céu, viu? Ai, ai, ai. Inclusive, pô, o vício, pô. O vício também dá umas bolas fora, né, véi? Meu. Ah, pô. Mas esses daí, pô, na pandemia, não sei o quê. Foda-se! Duas bostas de filme também. Mereceram flopar. Mereceram. Mas não, vamos ver aqui no The Numbers. Agora, que detalhes, tá? Ali, ó. 25,4% do México. Estados Unidos e Internacional, 18%. Depois, eles vão calcular com mais detalhes. Ali, eles arredondaram ainda. Mas, mesmo assim... Já é uma merda, hein, véi? Porque no... Não ia ser 30. Dos Estados Unidos, não ia ser 30 milhões. A Estrela Internacional também não ia bombar. Olha... Olha isso. Já teve queda no... Nossa. Já teve queda no sábado. No sábado. No sábado. E no domingo, maior ainda a queda nos Estados Unidos, cara. Que merda, hein? Então, gente, já teve o final de semana de estreia, assim. Aliás, já na pré-estreia, né? Pré-estreia 3, igual a 3. Vocês têm uma noção, cara. Tá aqui, ó. Do Shazam 2. Outra bosta. Outra merda de filme pior. Conseguiu ser pior que o primeiro. Pior. Que já foi uma merda também. Esse Zácara elevar hipócrita do caralho. Tá querendo se fazer agora. Amanhã vai ter vídeo meu sobre isso. Se hipócrita, babaca. Inclusive, né? Projeção, ó. Muito bom, né? Ai, meu Deus. Olha, na pré-estreia ali, ó. Tá P. Ali. 16 de março desse ano. 3,4. Ou seja, o Biruleb Azul teve uma pré-estreia pior que o Shazam 2. Pior. Pior. Não. Olha isso. Meu Deus do céu, Warner. Descer. Ô, Descer. Meu Deus, cara. E ainda vou comparar com o final de semana de estreia, ó. Do Shazam. 11, 11 e 7. Sim, já teve também queda no domingo. Do Shazam. A queda... Meu Deus do céu, cara. Foi merecido também outra porcaria. Mas não. Olha o do Biruleb Azul. Foi pior também. Olha, não. E de novo, já no sábado teve queda, meu irmão. O do Shazam foi bem menor a queda no sábado. Porque ainda estava nos 11. O Biruleb Azul na sexta foi 10. No sábado já foi 8. E diminuiu mais ainda. Agora no domingo. Cara. Puta merda. Aí vem nada mais... Daí os outros filmes também, os outros flops. Foi por causa da pandemia. Não vem com desculpa. Não vem com desculpa. Foi um flop porque são merda. Merda. Porque a descenso está fazendo merda. E eu fico puto com isso. Não apenas com a tentativa aí de ficar tentando passar pano. Mas desculpem. Rapaz, a gente está com um vitimismo barato. Que já começaram já. Eu não duvido que já já daí já vai Cholo, Bruna Marquezine. E principalmente aquele arrombado do diretor do Manoel Souto. Esse ridículo. Que só fala merda. E está sendo bem feito para ele. Está sendo bem feito. Que essa bosta já está começando a flopar. Ridículo. Arrombado desse Manoel Souto. Que só fala merda. É bem feito para vocês. É bem feito. Só quero ver depois no próximo final de semana. Como é que vai ser. Até já durante essa próxima semana. Como é que vai ser, Danha? Por quê? Lembrando. Dá sim para comparar com essa Pemba aqui. Porque os dois filmes, ambos, as duas bostas aqui, gastaram praticamente o mesmo. Tá? 120, 125 milhões é o Shazam 2. E o Birulebe Azul também. Tá? 120 milhões. Mas ambos tiveram marketing pesadíssimo. Shazam teve trailer no Super Bowl. Leve um monte de coisa aí. Birulebe Azul então. Oh! Oh! Foi lá na Times Square. Um monte de propaganda. Um monte de coisa. Um monte de tapete vermelho. Até comitiva aqui com os atores e atrizes brasileiros. Apoiar a Bruna Marquezine. Ah, pá, merda. Esse também teve um marketing, ó. Que custou, hein. Juntando aqui. Eu arrisco. Que esse filme gastou uns 200, 220 milhões. Juntando aí o marketing e o orçamento do filme. 220 milhões por aí, hein. Que foi a mesma pemba que isso aqui. Dessa outra bosta. E ó como é que foi a bilheteria do Shazam 2. Ó como é que foi. Né? Tá vendo aí, ó. Só decaindo ali, ó. Final de semana, final de semana. Só decaindo. Só decaindo, meu irmão. E, ao que tudo indica. Biruleibe Azul vai ser a mesma coisa. E de novo eu falo. Eu avisei. Não avisei? Quando eu falo aqui. Não é à toa, velho. É porque eu já tô ligado como é que é. Eu já tô ligado que o pessoal tá de saco cheio, velho. Como eu. Do que Marvel e DC tão fazendo. Aí vem com a saturação dos filmes de herói. Saturação o quê, rapaz? O povo tá saturado. Não dos filmes de herói. O povo tá saturado. De vocês, Marvel e DC. Ficar tentando enfiar nas nossas cabeças. Essa porcaria. Essa gente é idiota. É isso que a gente tá de saco cheio. A gente quer. É um filme bom. Com história boa. Com personagens bons. É isso que a gente quer. Mas não, né? Vocês querem dar o vídeo pra uma galerinha que não tá... Nem aí pra vocês. Marvel e DC. Não tá nem aí. Pela sacos. É bem feito pra vocês. Marvel e DC. Me dê... A DC que... Meu Deus. Tá com esse arrombado desse James Gunn. Fala uma coisa. Depois fala outra. E depois fala outra. Não sabe do que tá falando. Fica só lá no Twitter. Twitter, 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 Twitter. Direto. Ao invés de... De... Tá planejando. É o que ele vai fazer. Direito. O Jim Lee arrombado lá na DC Comics. Que lá. Ridículo. É foda, cara. É foda, meu irmão. Se gostou. Beleza. Mas agora, se vier aqui com o negócio. De que, ah... O pessoal não tá gostando. Porque... São tudo mensagens. São todas mensagens. Não tô nem aí pros latinos. São contra os latinos. E... Vá merda! Não vem com essa hipocrisia aqui não. Que não vai rolar. Né, teclado? Então o teclado se manifestou aí, ó. Então o teclado se manifestou. Não vai rolar, não. Viu? Viu? Viu com essa hipocrisia aí? Ai... Não vem. Não vai colar. Não vai cortar essa cartinhazinha, não. Hã? A gente tá de saco cheio dessa presepada toda. Tá? Porque... Eu vou adiantar, antes da review. Se fosse... Se fosse... Algo bem construído. Se as piadas fizessem sentido. Se o Biru Leib Azul... Que foi um bosta nesse filme. Hã? Tivesse tido um foco maior... E uma construção melhor do personagem dele. E se deixasse bem mais de lado... Essa família ridícula dele. Esse filme poderia ser um filme bom. Sapemba aqui poderia ser um filme ok. Tá? De um filme ok pra bom. Mas não. Não, né? A gente tá falando de DC, né? Ai, meu pai amado. É isso aí, gente. Depois deixa a opinião de vocês nos comentários sobre... O já... O já flop. Do Biru Leib Azul, né? Que vai... Vai ser só ladeira abaixo, hein? Vai ser só ladeira abaixo. Escutem... O que o Gui tá falando aqui. Vai ser só ladeira abaixo. Depois no segundo final de semana. No terceiro. No quarto. Vai ser só ladeira abaixo. Mais um flop. Pra lista da DC. É isso que dá, né, DC? É isso que dá, né, Marvel? Vocês só fazerem merda, né? É isso que dá. Vocês... São foda, gente. Já Marvel e DC que se fodam. Que vão à merda. Vá à merda. Vá à merda. Vá à merda. Vá à merda. Transcrição e Legendas Pedro Negri